DUMBLEDOR DUMBLEDOR E LEVE ATÉ LÁ ENTÃO, Onde está essa arma? Não há nenhuma, ah? Sabe, eu odeio crianças, mas se sobra pra mim o trabalho sujo, eu farei o que deve ser feito Isso, isso não é da sua conta, isso é assunto do Ministério Tchau, Tego! Lúcio! Mestiços imundos! Parem! Parem! Não machuca, Erme! Solte-me, seu animal! Me soltem, suas bestas! Eu sou a subsecretária sênior, Dolores Joana Albrecht! Me soltem! Precisamos achar o Sirius, vamos! Obrigada, Grope! Mas Harry, como exatamente você pretende ir até Londres? Primeiro vamos voltar para o castelo. Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Harry Potter Ordem da Fênix. E cara, aquela cena ficou muito mal feita. Aquela cena da Unbridge, quando ela foi atacada ali. Está tudo muito mal feita, né? A dublagem não ficou mal feita. Acho que a dublagem não tem nem como ser muito bem feita não. Porque você vê pela correria ali, que é muito rápido, que eles querem passar a cena, né? Mal de jogo, baseado em filme. Mas vamos lá. É o Mão Põe! Precisamos ajudar! Cuidado! Olha o Potter! Eu, tudo dele e da amiguinha sangue ruim! Broqueiro! Ele, broqueado! Deixei um pouquinho ali antes de comentar, porque a música está muito legal, cara. Não sei se vocês notaram. A trilha sonora dos jogos são muito bons. Eu gosto bastante. Então vamos levantar aqui. Desde o Playstation 1 eu achei já muito boa. Ah, caramba! Logicamente o Playstation 1 tinha um pouco de menos qualidade, né? Agora você vê mais qualidade nas músicas. Mas você tem que ver também pela alimentação do console. Tem muito poderzinho voando aqui. Essas batalhas eu achei legal, mas só o problema desse jogo é eu achar a mira dele. Achei bem estranho, né? Mas você usar um analógico aqui pra fazer as magias é bem legal. No caso você usa o mouse, né? Se você usa no teclado. É que o jogo contra o Xbox 360. E vamos lá, galera. Esse jogo aqui não está muito longe do final, pessoal. Creio eu que está muito próximo, inclusive. Isso, Mão Põe! Corra! Preciso ir pra Londres. Sirius está em perigo. Como vamos chegar a Londres? Nós? Olha, não que eu não goste de vocês. Você não precisa fazer isso sozinho. O objetivo da armada de Dumbledore não era fazer alguma coisa de verdade? Mas a gente nem sabe como ir até Londres. Voando, lógico. Este é o lugar que eu via nos meus sonhos. O lugar que Voldemort estava querendo entrar. Onde está guardada a arma que os Comensais da Morte querem? A porta fica lá no final. Harry! Precisamos encontrar o Sirius. Corredor 97. Ele deveria estar aqui. Harry! E se ele nunca esteve aqui? E se o Voldemort fez isso pra você pensar que viu o Sirius? Esse aqui tem seu nome, Harry. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer nas mãos do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Corram! O que são aquelas coisas? Comensais da Morte! Apenas corram! Entrem! Me solte! Deixamos o Silão Potom pira como os pais dele! Espere! Dê isso pra mim, Lúcio Malvoi. Me dê a profecia, Potter! Você acha mesmo que tem alguma chance contra nós? Tá aqui pra mim! Fique longe do meu afiliado! Sirius! Você foi muito bem! Mas agora é comigo! Já chega de enfrentar crianças, Malvoi! Sabe lutar como um homem? Agora! Essa cena é uma das mais legais e eles retrataram de uma maneira bem porquinha mesmo. O livro, logicamente, é bem melhor que todos, mas o filme trata de uma maneira boa a ação dessa parte. É bem legal aqui. Lúcio Malvoi ficou até bacana, né? O rosto dos personagens estão muito bons, estão parecidos mesmo com os atores, né? Mas, no caso, a história aqui tá muito corrida, tudo, né? Se bem que a parte ali da profecia, eu achei até legal. Contou bem, falou bem, deu pra entender um pouco as coisas ali. Falou que o Harry Potter não pode viver, enquanto o outro não viver, né? E tem essa treta aqui no sexto filme, vocês começam a entender das coisas, né? Vamos ver como é que vai ser o sexto jogo. Sexto jogo eu não faço nem ideia de como que é a jogabilidade dele, galera. Mas vamos lá, estamos aqui... Nossa, essa é a velha. Eu estranhei no começo aqui que eu peguei a movimentação aqui com o Sirius Black, eu não imaginava que eu ia lutar com o Sirius, né? Que eu ia ser o Sirius. Pensei que eu ia ser o Harry aqui. Esse estilo de batalha aqui é legal, mas esse negócio eu achei bem ridículozinho mesmo de você ter que derrubar ali duas vezes, né? Você derruba uma e derruba outra. Dando uma diferença bem grande dos alunos com esse cara aqui. Você vê que ele já é mais adulto, que eles derrubam e eles já levantam rapidamente, né? Não dá tempo, não estou conseguindo, cara. Nossa, o Harry caiu feio ali. E eu também. Então, está faltando o Zavada Kedrava aqui, mas o Lúcio está bem machucado. Como vocês podem ver, ele estava com a mão ali no peito ali. Nossa, consegui, consegui derrubar o Lúcio. Consegui derrubar o Lúcio. E ele não levanta mais, não. Agora é a Bellatrix. Vamos lá. Mano, me achando engraçado. Será que eu vou derrubar a Bellatrix, cara? Estranho. Estranho porque eu já sei o que vai acontecer. Aí, derrubei ela. Vamos ver. Sirius! Vocês vão morrer! Sirius! Prússio! Faça, Harry. Ela o matou. Faça! Harry! Foi tolice sua vir aqui, Tom. Os aurores estão a caminho. Até lá eu já estarei longe e você... morto. Morto.